Bom dia aos amigos vereadores, vereadoras, aos munícipes, internautas, aos telespectadores, a todos que nos acompanham, os colaboradores da casa, as autoridades. Bom, eu estou aqui para a gente registrar mais uma vez a situação da avenida Hernani Pires Domingos, naquele trecho onde ocorreram vários acidentes gravíssimos e essa luta não pertence só a mim, mas também pertence ao povo e também aos amigos vereadores que levantaram essa bandeira, porque infelizmente, eu como profissional da comunicação, o que eu tenho visto é que quando um munícipe, quando às vezes um vereador, ele faz uma indicação, uma solicitação para melhorias no local, às vezes o vereador é atendido, o povo é atendido em primeiro plano, Marinho, só que às vezes esse pedido não é atendido, mesmo com os registros gravíssimos de acidente, mesmo que às vezes no local tem a gente ali que perdeu a vida e às vezes a gente fica ver navios. Como profissional da comunicação, a gente percebe quando tem uma repercussão extremamente negativa, aí, opa, vamos atender. Mas até quando que a gente tem que esperar alguém perder a vida para que aquele local seja, de fato, melhorado? Então, o tanto a gente pedir na Hernani Pires Domingos, não somente eu, a gente vendo ali um verdadeiro show de horrores naqueles acidentes, motociclista com fraturas múltiplas ali, expostas, falei, meu Deus, até quando? Até que fomos atendidos. Peixão, para nós é uma alegria. Quando a gente comemora a vitória que o secretário nos atende, não é que todo mundo aqui levanta o caneco, a gente comemora a vida, opa, não vai ter mais acidentes, ninguém vai morrer, não vai ter. É claro que tem Rio Pretense aqui, meu amigo, que dirige daquele jeito. Não vou passar a mão na cabeça, não. Tem uns aqui que misericórdia, não sei como consegue tirar carta, não respeita sinalização. Não adianta a gente falar de um lado, mas tem gente que comete infrações de trânsito. Mas o local bem sinalizado, sabendo aonde, vereador Jorge Menezes, está acontecendo ali acidentes. Vamos saber o que ocorreu? Opa, não é só o vereador Robson Risse que está pedindo. O vereador Jorge Menezes também entrou ali na briga, ali na Hernani Pires, a vereadora Karina, quem mais? O Moura, o Coronel Jean Charles, tem mais vereadores. Todos aqui, o vereador Anderson Branco, todo mundo que é o melhor do povo. Eu aqui, na condição hoje de vereador, eu aprendi o seguinte, quando a gente faz algum pedido, infelizmente não é da noite para o dia, não é do jeito que a gente quer, porque Rio Preto é muito grande. Peixão, Rio Preto é gigante, tem prioridades, tem casos pontuais, mas a partir do momento que o local é perigoso, tem que atender. Então, na hora da gente correr atrás, dar a cara a tapa, vamos lá, pedindo melhorias, a gente faz de tudo. Mas quando o pedido é atendido, ontem, durante reunião com o prefeito Edinho Araújo e os demais secretários que estavam ali, juntamente com os vereadores, tivemos ali um bate-papo muito bacana. Então, na hora de agradecer, a gente tem que ter humildade, na hora de criticar, na hora de pedir, a gente faz o nosso papel. Aí tem gente que ainda vai criticar, vereador Robson Risse agradecendo o prefeito Edinho Araújo, uai, mas se tem coisa boa para o povo, por que eu não tenho que agradecer? Ah, não, mas o senhor criticou o secretário, não é crítica, porque a gente também é criticado. Fica na rua para você ver, dá uma meia-volta num quarteirão, o povo fica ali, ô, vereador, e aí? Até quando vai ficar? A gente é cobrado, então a gente cobra e na hora que atende o pedido, a gente está aqui para agradecer. Então, portanto, quero agradecer ao Executivo, agradecer aos secretários. Ontem mesmo agradeceu o secretário Amauri, quando eu falei para ele do São Tomás, agradecer ali publicamente e fui também no local agradecer. Ali a gente tinha pedido melhorias, o negócio foi feito, então na hora de cobrar... Presidente, posso mais um minutinho? Obrigado. Então, na hora de... não é criticar a gente, na hora é cobrar, porque a gente é cobrado. Então, na hora que o negócio fica feito, bonitinho, está legal, a população aprovou, a gente agradece. Então, aqui eu quero deixar registrado, as obras terão início muito em breve, ontem foi colocado ali, daqui a alguns dias, que a gente vai continuar monitorando, tem uns cones ali, não teve mais acidentes, se teve, eu não fiquei sabendo. Mas, assim, se porventura, na hora que começar, que não vai demorar, ontem a vereadora Karina estava lá, não é, vereadora? Falaram que rapidamente, o tempo não está colaborando também, não adianta a gente tentar aqui pedir para fazer milagre, mas o quanto antes vai começar as obras e o negócio vai melhorar. Então, obrigado, prefeito Edir Araújo, obrigado, secretários também. E, além de agradecer, em breve a gente tem mais pedido para vocês aí, mais pedidos para a gente fazer em nome de toda a população. Obrigado, presidente.